Como se preparar para uma audiência de instrução da justiça comum cível? Bom, obviamente, obviamente, que a audiência de instrução, ela serve para a colheita da prova oral. A audiência vem de audire, de ouvir, tá? É o momento chave do processo, onde se ganha ou se perde uma causa. É isso mesmo, tá? Se você nunca viu, nunca olhou para uma audiência com esses olhos, pode passar a olhar. É o momento chave do processo. Não pensa que o momento chave é quando o cliente te contrata e traz lá todas as provas para você, que você olha e fala, lindo, causa ganha. Não. O momento chave é aqui nessa audiência, tá? E essa audiência que nós vamos estudar hoje é a audiência mais importante que existe em todo o nosso mundo jurídico. Professor, que exagero. Não, não é exagero. Sabe por quê? As regras dessa audiência, elas se aplicam praticamente a todo o processo em que há necessidade de instrução. Inclusive, algumas regras previstas para ela se aplicam até ao processo penal, à instrução penal. Eu vou falar sobre isso mais adiante. Fica ligado, tá? Agora, essa audiência de instrução, o procedimento dela, o passo a passo dela, ela só não se aplica quando há um procedimento de audiência específico. Como assim, professor? Alguns direitos são tão especiais que a própria lei resolveu criar uma audiência diferenciada. É uma audiência também para colher prova, para ouvir testemunha, mas ela é diferenciada. Tem um procedimento diferente. Por exemplo, ação de alimentos. Se o cliente te procura e quer propor uma ação de alimentos, a audiência de instrução na ação de alimentos é uma audiência especial, completamente diferente. Agora, se o cliente te procura e quer propor um inventário, e lá dentro do inventário há necessidade de se ouvir testemunha, sabe qual audiência vai acontecer? A audiência de instrução que nós vamos estudar hoje. Então veja, coloque uma coisa na sua cabeça. Nem sempre o procedimento especial enseja uma audiência de instrução especial. Às vezes, o procedimento é especial, mas a audiência de instrução é a do procedimento comum. O que nós vamos usar hoje? Professor, você embaralhou a minha cabeça, eu não entendi nada. Bom, eu vou clarear então o caminho. Eu tenho dito aqui, eu vou repetir. O procedimento, aquilo que muita gente não aprende durante a faculdade, ele é o caminho para se chegar num destino final. Num destino final não, na primeira parada, vamos dizer assim. A primeira parada que o cliente quer quando ele te procura é a sentença. Para você chegar na sentença, você tem que percorrer um caminho. Qual é esse caminho? Entra com a petição inicial, depois tem a contestação, depois tem o saneamento, depois a audiência. Esse é o caminho. Isso, a gente dá o nome de procedimento. É um passo a passo. Dependendo do tipo de direito que o cliente quer buscar na justiça, pode ser que haja um procedimento, um caminho diferente. Um procedimento especial. Com prazos diferentes para contestar, com prazos diferentes para impugnar. E pode ser também que dentro desse procedimento especial, haja uma audiência diferente. Uma audiência especial. O que eu estou dizendo pra você aqui, é que hoje nós vamos estudar a audiência de instrução que está prevista lá para o procedimento comum. Aquele caminho comum, que via de regra, todo tipo de direito que se busca na justiça, segue esse procedimento comum. Só não se segue esse procedimento comum quando a própria lei fala, ó, pra esse direito há um caminho especial. Como da ação de alimentos. Como da ação de consignação em pagamento, por exemplo. Como do mandado de segurança. Todos eles têm procedimentos especiais. Mas nem todos eles têm uma audiência especial. Como acabei de dizer aqui no inventário. O inventário é um procedimento todo especial, todo diferente, né? Ele começa lá com a apresentação das primeiras declarações, é todo diferente. Mas se precisar fazer audiência dentro do inventário, a audiência que se faz é a audiência que nós vamos estudar hoje. A audiência que, por essência, ela é prevista para o procedimento comum, tá? Não fica preocupado, não fica preocupado se a sua cabeça deu uma embaralhada com isso, não. Foquem em aprender hoje como que é essa audiência. Porque muito provavelmente, de 10 audiências de instrução que você vai fazer na sua vida, 8 ou 9 vão ser exatamente essa audiência que a gente vai estudar hoje, tá bom? Então, presta atenção em todos os detalhes, porque eu tenho certeza que vai ser muito importante para você. Você já sabe para que ela serve, você já sabe quando que ela é utilizada. Agora, você deve estar perguntando, mas professor, como que eu vou estudar essa audiência se eu não sei ainda nem como me preparar para ela? Eu não preciso fazer uma boa preparação para essa audiência? Tá bom, professor, eu não assisti a sua aula. A minha audiência é amanhã ou a minha audiência é hoje à tarde? O que eu faço se não der tempo de eu assistir essa aula e de eu me preparar? Bom, pelo menos, sempre antes de ir para uma audiência de instrução cível da justiça comum, você deve minimamente ler as peças do processo. Ah, professor, mas o processo é muito grande, não vai dar tempo de eu ler tudo. Se não der tempo de ler tudo, estuda pelo menos as peças principais. Quais são as peças principais? A petição inicial, a contestação, a impugnação e a decisão de saneamento. São quatro pecinhas que você deve estudar antes de ir para uma instrução. Se você não estudar essas peças, não ler essas peças e for para a audiência, você vai errar. Pode ter certeza que você vai errar. Você vai fazer pergunta impertinente, o juiz vai indeferir. Você não vai saber impugnar as perguntas impertinentes do seu adversário. O juiz vai te perguntar coisa e você não vai saber responder. Você vai passar vergonha na frente do seu cliente. Você não vai fazer uma boa alegação final. Então, se prepara minimamente lendo essas peças, tá? É claro que você precisa, além de ler essas peças, estudar cada uma delas, né? E procurar identificar aquilo que eu falo toda live de aquecimento. Identificar os pontos controvertidos, tá? Geralmente, quando o juiz faz a decisão de saneamento, ele já aponta. Ó, nessa ação, os pontos controvertidos são esses. A, B, C, D, E e F. É sobre isso que vai girar a prova que nós vamos produzir em audiência. E na decisão de saneamento, o juiz já deve esclarecer quem que deve provar o quê. Professor, mas o senhor tá falando, eu nunca vi isso. Na prática é, infelizmente, tem magistrados que não cumprem devidamente o seu papel. Que não fazem o saneamento do processo, tá? Infelizmente, isso acontece. Eu não posso falar que isso é mentira, tá? Acontece. Agora, não deveria acontecer. E você, como advogado, você tem o dever de fiscalizar isso. Como, professor? Se o juiz marca a audiência de instrução sem antes ter saneado o processo, o que você vai fazer? Embargos de declaração, tá? Você vai falar, a decisão foi omissa. A decisão marcou a audiência sem antes ter saneado o processo, sem ter fixado os pontos controvertidos e sem ter dito a quem compete provar o quê, tá bom? É muito importante que você faça isso. Ah, professor, mas eu vou arrumar problema com o juiz se eu embargar de declaração. Olha, não tem problema nenhum. Isso está previsto na lei. Se você é daqueles que tem medinho de arrumar problema com o juiz, já cai fora da advocacia que a advocacia não é pra você, tá? Eu não estou dizendo pra você ser desrespeitoso, eu não estou dizendo pra você xingar o juiz na sua petição, não. Simplesmente existe um instrumento chamado embargos de declaração pra você usar quando o juiz é omisso em alguma coisa que ele deveria fazer. A lei fala que o juiz, antes de marcar a audiência, tem que sanear o processo. Se o juiz não saneou, embargos de declaração. Assim, você vai pra audiência com tudo muito mais claro, tá? Você vai pra audiência com tudo muito mais pronto. Você não precisa ir pra audiência esperando ter uma surpresa, sem saber quem que deve produzir qual tipo de prova. Então, faz isso nesse momento pra você evitar qualquer tipo de surpresa. Aí você vai estudar, então, a inicial, tô repetindo aqui, a contestação, a impugnação, a contestação e a decisão de saneamento. Fazendo isso, você já tem uma mínima preparação pra sala de audiência. Imagina, o juiz marcou a audiência, você assistiu a live do Zé e você sabe como se preparar pra essa audiência. Agora chegou o dia da audiência. Tudo vai começar. Nós vamos começar a estudar agora, ponto por ponto, dessa audiência de instrução cível. Vamos lá. Vamos falar da sequência dos atos na audiência e como tudo acontece. Bom, a primeira coisa que acontece numa audiência de instrução cível da justiça comum é o juiz mandar apregoar as partes e outras pessoas que devem comparecer. Professor, o que é apregoar as partes? O que é pregão? Pregão não é um prego grandão, não, tá? O pregão é o ato de chamar as pessoas a entrar na sala de audiência. Geralmente um oficial de justiça ou uma pessoa que fica ali responsável por essa recepção, ela pega a pauta de audiência e começa a gritá-la no corredor ou usar o microfone. E começa, audiência do processo número tal, autor, e aí fala o nome, réu, fala o nome, advogados. E aí você levanta e se apresenta a essa pessoa. Isso se chama pregão. Nas minhas audiências, sabe quem faz o pregão? Eu. Por que eu faço o pregão? Porque eu não vejo nenhum sentido em ter que ter uma outra pessoa pra ir lá e chamar. Eu levanto da minha cadeira, pego a pauta e vou lá. Fulano, fulano, fulano. Chamo, elas entram na sala, a gente senta e faz audiência. Sabe por que eu faço isso? Pra otimizar recurso público. Não tem sentido ter uma pessoa só pra ficar chamando. É claro que no fórum onde eu trabalho, como tem um volume grande de pessoas, há um filtro, né? Lá na entrada já se faz um filtro pra saber se a pessoa é ela mesma, já olha documentos e aí se coloca ali perto da sala de audiência só as pessoas certas. Então eu levanto, vou lá e faço o pregão. Esse é o primeiro ato. O que eu queria deixar aqui pra você, e eu já falei isso lá na nossa aula de preparação, é sobre você chegar cedo pra você não perder o pregão. Como assim, professor? Claro, isso é muito comum. Muito comum. Um advogado que talvez não conhece tão bem aquele fórum, talvez você não tá acostumado a fazer audiência lá naquela vara, você não sabe aonde esperar, às vezes você fica perdido no fórum, às vezes você desce num andar errado, fica rodando, às vezes é um fórum muito grande. Já vi muitas vezes, muitas vezes, o advogado chegar no meio da audiência e falar, doutor, eu tava perdido. Então chega antes, chega 15 minutos antes, chega 20 minutos antes, pergunta, fica esperando ali, exatamente na porta da sala de audiência. Pra quê? Pra que você não perca o momento do pregão. Ah, professor, eu cheguei, ninguém me chamou, deu o horário da audiência, e aí, o que eu faço? Eu fico parado lá esperando? Eu aprofundei sobre isso na aula que eu já te recomendei, mas eu vou te dizer, não, deu o horário da sua audiência, ninguém te chamou, não tem ninguém ali, aparentando que vai fazer um pregão, vai no cartório e pergunta. Fala, olha, eu cheguei pra audiência das 14, já são 14h05. Você pode dar uma olhada lá, se a audiência já começou? Faz isso, que daí você já resolve. Pode ser que a audiência anterior esteja atrasada, mas pode ser também que, se você chegou 30 segundos atrasado, pode ser que alguém já fez o pregão, e a sua audiência já tá rolando lá dentro, tá? Eu costumo não atrasar nas minhas audiências. Se a minha audiência tá marcada pras 14h, faltando 5 minutos pras 14h, eu faço o pregão, porque a audiência tem que começar 14h, tá? Então você sempre tem que chegar um pouco antes. Por que que eu costumo fazer as minhas audiências no horário? Porque eu acho uma baita falta de respeito deixar as pessoas esperando, tá? Então eu organizo a minha pauta de forma que uma audiência não fique em cima da outra. É muito mais fácil isso, você deixa o seu destinatário satisfeito, porque o advogado também tem os compromissos dele, as partes também têm o compromisso delas. Não tem sentido eu deixar, fica lá mofando lá na antessala uma hora enquanto eu faço minhas audiências. Não, não é assim. Sabe por que que eu faço isso também? Porque pra mim me causa, assim, uma repulsa enorme quando eu vou no médico e eu chego lá, minha consulta marcada pra 8h da manhã e o médico vai me atender às 10h. Ah, mas o médico tava em cirurgia, ele não sabia que ele tinha cirurgia? Se ele sabe que ele pode ser chamado às pressas pra uma cirurgia, ele que não marque consulta naquele dia. Eu acho uma falta de respeito aquilo que eu não quero pra mim, eu não faço pros outros, tá bom? E olha, esse tipo de consciência, esse tipo de conscientização coletiva, a gente precisa falar, porque é assim que a moda pega, vamos dizer assim. É assim que a gente começa a olhar pro destinatário do nosso trabalho. O judiciário tá tão mal afamado por condutas como essa. Então, às vezes, o juiz organiza a pauta na melhor das intenções, mas marca lá uma audiência de instrução com intervalo de 5 minutos entre uma e outra. É óbvio que não vai dar tempo. É óbvio que uma audiência vai começar a montar em cima da outra. Então, eu prefiro fazer 4 audiências em uma tarde do que fazer 8. Só que ao invés de deixar você esperando, quem espera sou eu, tá? Por que quem espera sou eu? Porque daí eu faço com calma, eu faço com tranquilidade, eu produzo bem a prova. Isso significa que, eventualmente, não vai ter atraso nas minhas audiências? Não. Às vezes pode ter. Às vezes eu deixo uma hora de espaço pra ouvir testemunha, mas às vezes o caso é muito complexo, às vezes o advogado é bem meticuloso, quer fazer várias perguntas, e eu não posso apressar a audiência pra não atrasar. Eu não posso indeferir perguntas pra não atrasar. O que eu posso fazer, e que eu procuro sempre fazer, é marcar a audiência com intervalo olhando a complexidade do caso. Mas pra isso, quem faz a minha pauta sou eu. Quando o juiz delega a pauta dele pra assessoria, delega a pauta dele pro cartório, geralmente, a pessoa que vai marcar a audiência não olha a complexidade do caso, e vai marcando 15 em 15 minutos, e aí atrasa. Nós vamos ver mais adiante que pra tentar acabar com esse problema, a própria lei, o próprio Código de Processo Civil, proibiu que o juiz marque a audiência de instrução, essa audiência que nós estamos estudando hoje, com um intervalo menor do que uma hora entre uma audiência e outra. Já já eu vou falar sobre isso, e eu vou falar o que você pode fazer caso o seu juiz, o juiz do seu processo, marque lá aquela série de audiências uma em cima da outra. Tá bom? Então, fiz esse parênteses pra falar sobre o pregão, pra falar pra você chegar cedo, e aí aconteceu o pregão. Todo mundo foi pra dentro da sala. O que vai acontecer logo em seguida? O juiz vai tentar conciliar as partes. O juiz, tá? Não vai ser um conciliador, não vai ser um mediador, que é uma audiência de instrução. É o juiz que vai presidir essa audiência. Mas como assim, professor? Já não teve a audiência de conciliação lá atrás? Não é o primeiro ato agora dos processos? Sim. Mas o Código de Processo Civil fala que o juiz também deve, na abertura da instrução, tentar conciliar as partes. E eu sempre faço isso, tá? Porque às vezes, a tentativa de conciliação lá, eu não sei como foi feito, eu não sei se realmente a parte estava com o espírito de conciliar lá atrás. Então eu, como juiz, eu tento conciliar. Às vezes, eu invisto ali, e eu não falo perco não, tá? Eu invisto uma hora do meu tempo pra conciliar. Por que eu não falo eu perco uma hora do meu tempo? Porque conciliação é investimento. Quando você faz as partes se entenderem, elas saem de lá com uma sensação bem melhor do que quando você dá uma sentença. Quando você sentencia um processo, você não põe fim ao conflito. Você só resolve a questão. Mas as partes ficam lá com animosidade uma com a outra. Às vezes agora com mais raiva ainda, porque vai ter que gastar pra recorrer. Quando você concilia, você consegue chegar mais perto daquilo que a gente aprende lá no primeiro ano da faculdade, que é a paz social. Lembra que lindo que era, né? Quando o professor de IED falava assim, o objetivo, o fim do direito é a paz social. Sabe o que é a paz social? As pessoas terem um conflito e alguém ajudá-las a acabar com esse conflito. Quando a gente faz um acordo, as pessoas participam da solução desse conflito. Elas se sentem valorizadas. E com isso, a solução do conflito traz a paz social. Então eu invisto o tempo. E eu quero, eu desejo, eu almejo que os meus colegas magistrados também façam isso. Invista na conciliação. Você, advogado, tem que ser o zelador desse ponto aqui da audiência. Imagina que o juiz chama pra entrar e pula essa etapa. Não tenta conciliar as partes. Já começa pra instrução. Você pode levantar a mão e falar, excelência, pela ordem. Eu gostaria que fosse renovada a proposta de conciliação. Agora, só faça isso se você antes conversou com o seu cliente. Se você tem lá uma proposta pra fazer, não vai falar isso e aí o juiz tá, eu esqueci. Vamos tentar a conciliação? Vira pra você e você fala, não, não tem acordo. Aí não tem nenhum sentido, né? Agora, você pode e você deve, como eu coloquei aqui no nosso mapa mental, uma dica prática. Sempre, sempre, sempre você deve levar pra audiência de instrução alguma proposta de acordo. Tá? Não deixe o seu cliente ser surpreendido com isso lá na audiência. Como assim? Como você sabe que o juiz vai tentar conciliar, antes de ir pra audiência, senta com o seu cliente e fala assim, ó, o juiz vai tentar uma conciliação. Você quer, de alguma forma, tentar conciliar? Quer escrever aqui comigo uma proposta de acordo? Pra gente não ter que pensar isso lá na hora, de afogadilho, sem ter tempo pra raciocinar, senta com o cliente e faz isso. Sabe por quê? Na prática, eu já vi e vejo constantemente o cliente, a hora que eu falo assim, e aí, temos algum tipo de proposta de acordo? O cliente vira pro advogado e fala assim, mas doutor Júlio não me falou nada sobre isso, eu achei que era só pra ouvir testemunho. E aí o advogado começa a desconfiar que o cliente começa a ficar desconfiado e começa a ficar desconfiado se realmente o advogado tá preparado pro ato, uma vez que ele não falou sobre um ponto importante. Então, dica prática, sempre leva uma proposta de acordo, tá? Conversa sempre com o seu cliente sobre essa possibilidade pra que ele não estranhe, pra que ele não seja surpreendido sobre o que pode acontecer. Agora, então, foi feito o pregão, o juiz tentou conciliar as partes, não houve acordo, agora começa a colheita da prova oral, tá? A colheita da prova oral, que é a essência dessa audiência. Ao dire, né? É pra isso que essa audiência foi marcada. E agora, você precisa entender que o Código de Processo Civil, ele traz uma sequência da colheita da prova. E ele fala assim, ó, essa prova deve ser colhida preferencialmente nessa ordem. É importante que você saiba que tem essa palavra. Essa palavra preferencialmente significa que eventualmente essa ordem pode ser alterada. E eu vou te explicar aqui, eu vou te mostrar quando que essa ordem pode ser alterada, tá bom? Vamos lá. Cole-se, então, a prova oral. Agora é o momento que chegou o momento de colher a prova oral. Preferencialmente nessa ordem. Olha aqui, você que está acompanhando o mapa mental. Primeira coisa que o juiz vai fazer é ouvir os peritos e os assistentes técnicos, se houver, e se a parte tiver pedido essa oitiva, tá? Você precisa entender que essa audiência de instrução da Justiça Comuncível, você não decide que prova que você vai fazer lá na audiência. Não. Eu vou te explicar mais adiante que há um momento específico onde você tem que especificar as provas que você quer produzir. Não é lá na audiência. E aqui, está um grande ponto de diferença do juizado especial. No juizado especial, você pode decidir lá na audiência que prova que você quer produzir. Na audiência de instrução da Justiça Comum, não. Você já tem que ter dito para o juiz antes. Ó juiz, eu quero ouvir os peritos. Eu quero ouvir o assistente técnico. Se você disse isso, essa vai ser a primeira oitiva que vai acontecer lá no momento da audiência. Passada essa etapa, houve-se em seguida o autor e o réu. O famoso depoimento pessoal. Quem assistiu a nossa live de aquecimento de ontem, viu que eu ensinei como obter a confissão da parte contrária num depoimento pessoal. Esse é o momento. E aqui está uma dica prática. Você nunca deve pedir o depoimento pessoal do seu cliente. O depoimento pessoal serve para extrair a confissão da parte que vai prestar o depoimento. Você não quer que o seu cliente confesse lá em juízo. Se você precisa falar alguma coisa em nome do seu cliente, você fala por escrito. Você não precisa que o cliente fale oralmente. O objetivo dessa prova, como eu disse e repito, é obter a confissão da parte contrária. Então, dica prática. Nunca peça o depoimento pessoal do seu próprio cliente. Ah, professor, mas eu já vi juiz deferindo. Eu pedi ao etivo do meu cliente e o juiz deferiu. Deferiu errado, porque não tem nenhum sentido que a própria parte queira fazer ouvir o próprio cliente. Isso está expresso no Código de Processo Civil? Não. Está implícito. Mas se você estudar a doutrina e a jurisprudência, você vê que majoritariamente se entende justamente por isso que eu te falei, que não se pede depoimento do próprio cliente. Você já sabe que, primeiro, ouve-se o perito e assistente técnico. Agora, se tiver assistente técnico do autor e do réu, ouve-se primeiro o assistente do autor e depois o do réu. Pelo princípio do contraditório, que é o princípio constitucional, a parte requerida sempre tem o direito de falar depois da parte autora, para que ela possa conhecer todos os argumentos e todos os pedidos que existem contra ela. Então, primeiro ato de instrução, ouve-se o perito e assistente técnico. Segundo ato, ouve-se o autor e em seguida o réu. O terceiro ato é aquele mais importante, que nós vamos gastar mais tempo aqui, que é a inquirição, a oitiva das testemunhas. E aqui também há uma regra. Primeiro, ouve-se as testemunhas da parte autora e depois da parte requerida. Agora nós vamos entrar num detalhamento muito importante da inquirição das testemunhas. Vamos lá? vários pontos aqui e eu começo falando sobre o prazo. Qual que é o prazo para você apresentar o rol de testemunha? Se você sabe que a prova testemunhal é a principal prova que o seu cliente quer apresentar em juízo, você precisa estudar e entender qual é efetivamente o prazo para ele apresentar esse rol. Você precisa entender também que dependendo do tipo de procedimento, lembra, os caminhos que levam até a sentença, esse prazo pode mudar. Então você precisa ter isso muito bem claro. Eu já disse que há mais de 31 tipos de audiência. Esse prazo pode mudar. O que nós estamos estudando hoje, que é a audiência de instrução civil da justiça comum, você vai aprender o básico. O básico é no procedimento comum, o prazo para apresentar o rol de testemunha é aquele indicado pelo juiz no despacho que ele marca a audiência. Então o juiz marca a audiência e ele fala assim, estabeleça o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de testemunha. Salvo se houver a famosa audiência de saneamento. Que é isso, professor? Que audiência é essa que eu nunca ouvi falar? Lembra que eu disse que antes de marcar a instrução, o juiz precisa sanear o processo, que é decidir os pontos controvertidos, decidir as questões processuais pendentes, delimitar aí quem deve provar cada coisa, o juiz pode fazer isso em uma audiência. É comum essa audiência? Não, não é comum. Essa audiência antiga não é uma novidade do CPC, da nossa criança de 5 anos que é o Código de Processo Civil. Então essa audiência não é comum, geralmente o juiz faz o saneamento por escrito. Mas se o juiz fizer o saneamento em audiência, nessa hipótese, o rol de testemunha deve ser apresentado na audiência de saneamento. Se o juiz não fixar prazo, doutor, professor, o juiz marcou a audiência, não fixou prazo para apresentar o rol de testemunha. E o juiz também não marcou a audiência de saneamento. E agora, qual é o prazo que eu tenho para apresentar o rol de testemunha? Se o juiz não fixou o prazo lá no despacho que marcou a audiência, apresenta o seu rol 5 dias após a data em que você for intimado para a audiência. Por que 5 dias após? Porque o Código de Processo Civil ele fala que toda vez que o juiz não estabelece um prazo específico para cumprir alguma coisa dentro do processo, vale o prazo de 5 dias. Se o juiz marcou a audiência e não estabeleceu o prazo para apresentar o rol, apresenta no prazo de 5 dias. Por favor, não vai deixar passar porque senão você vai perder o prazo. Não adianta você levar as audiências, as testemunhas na audiência que o juiz não vai ouvir essas testemunhas, tá bom? Vamos lá então. Você já sabe então que no procedimento comum o prazo para apresentar o rol é aquele que o juiz fixar no despacho. Se ele não fixar, prazo de 5 dias. Se ele marcar a audiência de saneamento, você tem que apresentar o rol na audiência de saneamento, tá? Não vai perder esse prazo. Eu já vi advogado ir para a audiência de saneamento sem o rol e aí o juiz vira para o advogado e fala doutor, você quer produzir prova oral? Quero. Qual é o rol de testemunha? Ah, eu preciso ver qual a parte. Já era. É ali, ó. Da onde que decorre isso? Do texto da lei, tá bom? É do texto da lei. Artigo 218, tá? Esse dispositivo não se aplica só à audiência, não, tá? Se aplica a qualquer coisa. Se o juiz der uma determinação no processo e não estabelecer prazo, vale o prazo do artigo 218, parágrafo 3º. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Parágrafo 3º. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte, tá? Só se atenda que nós estamos falando aqui de prazo processual e não prazo de direito material. Então é isso mesmo. Artigo 218, parágrafo 3º, é o prazo que você vai ter para apresentar o rol de testemunha se o juiz não delimitar um outro prazo e se não houver audiência de saneamento. Como modificar um rol de testemunha que já tenha sido apresentado? Então, o juiz te deu o prazo lá de 15 dias, você apresenta o rol de testemunha e aí o cliente te procura e fala assim, ó, vamos trocar aquela testemunha porque eu achei uma melhor. Eu tava conversando ali e eu descobri que uma outra pessoa presenciou efetivamente o acidente e é uma testemunha que vai ser uma testemunha melhor pra gente. Vamos trocar? E aí você precisa saber quando que é possível trocar o rol de testemunha, tá? Eu quero te dizer que depois que você apresenta o rol de testemunha, o Código de Processo Civil fala que só é possível substituir em três hipóteses que nós vamos ver agora. A primeira hipótese é se a testemunha falecer. A segunda hipótese é quando a testemunha que por enfermidade não tiver em condições de depor. Então a testemunha contraiu alguma doença não tem condições de depor. A terceira hipótese é a testemunha ter mudado de residência ou de local de trabalho e você não consegue mais encontrá-la. Agora, nessas três hipóteses você só vai conseguir a substituição se você provar pro juiz esses acontecimentos, tá? É claro que é fácil provar quando a testemunha falece. Você vai lá no cartório pega a certidão de óbito. Juiz, a testemunha que eu havia rolado faleceu, então eu quero substituir pelo José da Silva. E aí sim, a substituição vai ser definida. Se a testemunha tiver com alguma enfermidade e ela não puder depor, mesma coisa. Você vai pedir pra testemunha um atestado médico, vai apresentar no processo e vai pedir a substituição. Mas professor, eu não quero substituir, eu quero ouvir essa pessoa. Mas ela tá doente e agora ela não pode ser ouvida. Então o que você vai fazer? Você vai intimá-la, como eu vou te ensinar daqui a pouco, como você faz essa intimação, tá? Se ela te apresentar algum atestado de que ela não pode comparecer naquele dia, você vai juntar no processo e vai pedir pra que ela seja ouvida em outra data. E o juiz vai definir, vai marcar uma nova data. Ah, professor, mas ela tá doente e ela não tem data pra sair do hospital. Informa isso no processo, pede pro juiz pra que ela seja ouvida assim que ela estiver alta. O juiz não pode te obrigar, o juiz não pode te obrigar a trocar a testemunha. No final de contas, a testemunha é aquela pessoa que viu o ato. Agora, pode ser que o depoimento dela fique inviabilizado? Pode. Imagina uma testemunha que entra em coma e não sai nunca mais. O processo não pode ficar indefinidamente aguardando isso. Mas o processo pode ficar seis meses aguardando isso. Lá onde o Código de Processo Civil fala das hipóteses de suspensão do processo, uma das hipóteses é justamente isso, quando deve-se praticar um ato processual que não pode ser praticado no momento. Então, se uma testemunha tá doente, é possível você pedir a suspensão do processo pra que aguarde-se a recuperação dela. Ah, professor, mas o cliente me trouxe uma outra testemunha que é tão boa quanto. Então, pede a substituição. Só lembra que pra substituir, você tem que provar essa dificuldade. Um erro básico que eu vejo alguns advogados cometerem é saber que a testemunha tá doente, é ter um atestado médico e não pleitear a substituição antes, deixar pra pedir a substituição lá na hora da audiência. E aí fala assim, não doutor, eu já trouxe a testemunha que vai ser substituída, tá aí fora. Só que o que acontece? Na audiência de instrução do procedimento comum, existe a previsão de você apresentar o seu rol antecipadamente pra que a parte contrária possa conhecer esse rol, possa estudar condições de apresentar uma contradita, então você não pode chegar de surpresa com uma nova testemunha na audiência. Então, coloca na sua cabeça, teve algum desses três problemas que tá aqui na sua tela com a testemunha, apresenta o pedido de substituição previamente, previamente. A lei não fala em qual prazo, mas eu falo pra você, no mínimo, no mínimo, cinco dias antes da audiência. Por quê? Porque aí dá tempo de você substituir e da outra parte conhecer a testemunha substituta, tá bom? Professor, como que eu vou saber que a testemunha mudou de endereço? Já já eu vou te falar como que você faz a intimação dessa testemunha. Você tentou a intimação e não encontrou ela no endereço? Pronto, você já tem a comprovação através de um AR, que eu vou te ensinar daqui a pouco, que a testemunha mudou. Juiz, tá aqui, a prova de que a testemunha mudou de endereço. Eu quero substituí-la, tá bom? Mas vamos falar também de como que você faz quando a testemunha se nega a receber uma intimação. Pode ficar tranquilo que já já nós vamos entrar nisso. Na verdade, nós vamos entrar nisso exatamente agora. Afinal de contas, pra essa audiência, quem deve providenciar a intimação das testemunhas? Quem deve providenciar a intimação das testemunhas? Vamos falar sobre isso? Quem deve providenciar a intimação das testemunhas? O artigo 455 do CPC, ele mudou a realidade que existia antes. Antes, a intimação da testemunha era feita pelo cartório, pelo juízo. Agora não. Agora a regra é, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolado sobre o dia e a hora da audiência. E, obviamente, sobre o local também. Como que eu faço essa intimação, professor? Essa intimação você faz por um AR. A AR é a abreviação de aviso de recebimento. Você vai lá nos correios, primeiro você prepara a cartinha, né? Fulano de tal, eu sou o advogado tal, represento tal pessoa, vai haver uma audiência de instrução no dia tal, na hora tal e no local tal. E, através dessa carta, eu estou te intimando para comparecer nessa audiência. Essa é a sua carta de intimação. não precisa escrever nada além do que isso. Aí você vai lá no correio, você pode ir, você pode mandar o estagiário e despacha através de um AR. Por que é importante o AR? Porque aí o carteiro vai lá na casa da pessoa e entrega para ela, pega a assinatura dela de que ela recebeu e devolve para você um comprovante. E aqui está um grande diferencial. Esse comprovante de intimação, você tem que juntar no processo até três dias antes da audiência. Professor, se eu juntar dois dias antes da audiência, você vai ter problema. Professor, se eu juntar dois dias e meio antes da audiência, você vai ter problema. O código de processo civil fala que você tem que juntar em até três dias antes da audiência. Professor, o advogado, eu, posso pegar a assinatura da testemunha nessa cartinha? Ou eu preciso obrigatoriamente fazer essa intimação através do correio? Não. Você pode, tá? Não tem nenhum problema. O que você precisa é juntar essa cartinha assinada pela testemunha consciente dela, juntar no processo até três dias antes da audiência. E aqui, tem uma questão prática muito importante. Quando você vai lá no correio e pede para que uma correspondência seja postada com aviso de recebimento, tem uma modalidade que se chama mão própria. O que é mão própria? Significa que o carteiro só entrega para aquela pessoa cujo nome está lá como destinatário da carta. ele não vai entregar para o pai da testemunha, para o irmão da testemunha, para a funcionária que trabalha na casa da testemunha, ele vai entregar para a testemunha. Então, coloca sempre o AR com aviso de mão própria. Por quê? Porque se o carteiro não achar a testemunha, ele vai voltar outro dia, ele volta duas ou três vezes até achar. Se ele não achar, ele vai escrever e vai devolver o AR para você. E aí, eu vou te dizer que quando isso acontece, abra espaço para você, advogado, pedir para que a intimação seja feita pelo juiz. Então, a regra é o advogado faz a intimação das testemunhas para essa audiência. Ah, professor, mas que sacanagem, por que jogar nas costas do advogado essa incumbência? Bom, aí você vai discutir com quem fez o código de processo civil. Ah, não vou entrar nessa questão, não vou dizer se eu acho justo ou se eu acho injusto. O que acontece é que é assim, você está aqui para saber como que as coisas são. Você sabe que a minha pegada é prática, a minha pegada não é filosófica. Não que a filosofia por trás das coisas não seja importante, é muito importante, mas agora não é o espaço para a gente discutir o porquê das coisas. Eu acho que você quer aqui a prática, se você tem uma audiência semana que vem, você precisa saber como que você vai agir. Você não vai ficar discutindo aqui comigo o sexo dos anjos, tá bom? Agora, e se o advogado se comprometer a levar a testemunha em audiência. Aqui que está o ponto muito importante, é aqui que muita gente está errando, tá? Às vezes o advogado arrola as testemunhas no prazo que o juiz estabeleceu e coloca lá a parte que se compromete a levar as testemunhas em audiência. E aí chega no dia da audiência, a testemunha simplesmente some, a testemunha simplesmente desaparece, a testemunha não atende o seu telefone. Alguém já passou por isso? Coloca eu aí. Alguém já teve uma testemunha que sumiu no mundo e aí você não conseguiu levar ela pra audiência? Se já aconteceu com você, escreve eu aí. Então, por que que você tem que fazer exatamente o que eu vou te dizer hoje aqui? Porque se você se comprometeu a levar a testemunha, chegar no dia da audiência e a testemunha sumir, a lei fala que presume que você desistiu de ouvir a testemunha. Não vai adiantar nada você chegar na audiência e falar, não juiz, eu não desisti não, a testemunha me deu balão, a testemunha sumiu. O juiz vai falar pra você, doutor, paciência, presume-se a desistência. Salvo se você tiver feito o que eu te ensinei aqui em cima. Salvo se você tiver pego a assinatura da testemunha no ciente e tiver juntado no processo até três dias antes da data de audiência. Se você tiver mandado o AR pra casa da testemunha e tiver juntado o AR dentro do processo três dias antes da audiência. Se você fez isso e a testemunha te deu o balão, no dia você vai falar, excelência, a testemunha simplesmente não compareceu, mas ela estava intimada, eu quero então que a audiência seja redesignada e que vossa excelência intime a testemunha e inclusive conduza ela coercitivamente para o ato. Você só pode exigir isso quando você comprova antecipadamente a intimação da testemunha, tá bom? Faz isso para você não ter erro. Eu já vi muitos advogados, a parte tinha direito, estava ali claro e evidente, só faltava ela empurrar a bola para dentro apresentando a testemunha. A testemunha se comprometeu aí com a parte, sumiu, não apareceu e a parte através do advogado não havia provado que ela estava intimada para o ato. O que aconteceu? Presumo-se a desistência, a ação acabou sem ouvir a testemunha. Então veja, quero que você veja como eu estou te mostrando aqui a prática, aonde que você pode errar na prática, aliás, aonde você que está aqui não vai mais errar na prática. O seu adversário, o advogado que está do outro lado, ele vai errar na prática se ele não estiver assistindo as nossas aulas, mas você não, tá? Vamos lá, ainda falando da intimação das testemunhas, eu te falei que a regra é que a intimação quem faz é o advogado, mas se há regra, existem exceções. Vamos ver aqui quais são as exceções? A intimação da testemunha será feita pela via judicial quando, dois pontos, tem cinco hipóteses aqui, a primeira delas, se for frustrada a intimação feita pelo advogado. Lembra que eu te falei? Você manda o AR, o carteiro não encontrou, te devolve lá o AR com a informação de mudou-se, de ausente, de não recebido, você junta o AR no processo e pede, excelência, eu peço que a intimação seja feita por via judicial através do oficial de justiça. Pronto, é uma das hipóteses. Só que lembra, você precisa provar que você não conseguiu intimar. Segunda hipótese, quando a sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz. Exemplo, o advogado tentou o AR por duas vezes e não conseguiu. Um outro exemplo, a testemunha que mora em local não atendido pelos correios. É muito comum. A testemunha mora na zona rural, o cartório não vai na zona rural entregar carta, ou cartório não, o correio não vai na zona rural entregar carta. Então, você arrola as testemunhas e já justifica, excelência, a testemunha tal precisa ser intimada por um oficial de justiça, porque eu não consigo intimá-la eu pessoalmente, ela mora em local não atendida pelo correio. E aí você fez a justificativa, você cai nessa exceção que eu estou te ensinando. Tá bom? Terceira hipótese, quando figurar no rol de testemunha, servidor público ou militar. Hipótese em que o juiz requisita a presença ao chefe. Então, a testemunha que você arrolou é servidor público ou é militar, você já informa isso na qualificação e pede expressamente para que a intimação seja feita pelo juízo. Ah, professor, mas eu não sei se a qualificação dela seria servidor público ou se ele é militar. Bom, se você não sabe, não tem como você pedir isso, né? Você vai fazer a intimação pela via normal e se isso for descoberto antes da audiência, você informa ao juízo, tá? E aí o juízo vai poder fazer a intimação através do chefe. Por que a intimação do servidor público e do militar é feita através do chefe? Para o chefe poder liberar essa pessoa para participar da audiência e mais do que isso, para que o chefe possa organizar eventual escala de trabalho. Imagina que você se arrola um policial militar. O policial militar pode ser o cara que está de plantão exatamente no dia da audiência. Quando você intima o chefe, o chefe fica sabendo, o chefe altera a escala e aí não tem problema, a audiência pode acontecer, tá bom? Outra hipótese, outra exceção da intimação da testemunha ser feita pelo juízo. Quando a testemunha tiver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, tá? Deixa eu só colocar aqui, ó. Professor, e quando é o caso de defensor dativo? Eu sou o advogado nomeado pelo juiz para fazer aquela audiência. Eu tenho que gastar do meu dinheiro para fazer a R e pedir a intimação? Não. Você pode usar essa exceção aqui também, tá? Porque para esses fins, a Defensoria Pública, esses benefícios que a Defensoria Pública tem também se estende ao defensor dativo, tá? Então você pode pedir também para que a intimação da testemunha seja feita pelo juízo. E a última exceção está aqui, ó. Quando a testemunha for uma daquelas que possuem prerrogativa de ser ouvida em sua residência ou onde exerce a sua função. Essas pessoas estão lá no artigo 454 do CPC, que é o Presidente da República, ministro, governadores. Essas pessoas, o advogado não precisa intimar. Quem faz a intimação é o próprio juízo, né? Inclusive o juízo manda uma carta pedindo para que essas pessoas marquem o dia para a oitiva, o dia e a hora, tá bom? Vamos lá. Outros pontos importantes ainda sobre o momento da inquirição, sobre a oitiva das testemunhas. Com o novo Código de Processo Civil, é o advogado quem pergunta diretamente a testemunha. Não há mais aquela brincadeira de telefone sem fio que o advogado pergunta para o juiz, o juiz pergunta para a testemunha e ela responde, não, o advogado fala diretamente para a testemunha. Ah, professor, mas lá na minha comarca o juiz não deixa fazer assim, não. O juiz está errado, o juiz está desatualizado, o juiz precisa ler o Código de Processo Civil, o juiz não pode inventar. O Código de Processo Civil não é uma criação da cabeça do juiz. Você pode, na sua próxima audiência, mostrar para ele, doutor, de acordo com o Código de Processo Civil, agora a parte faz as perguntas diretamente. Então eu queria pedir licença para a vossa excelência e eu vou fazer a pergunta diretamente para a testemunha. Ah, mas o juiz indeferiu. Bom, então peça para constar em ata e depois que constar em ata você pode pedir para o representante da OAB ir lá no Tribunal de Justiça e falar com o corrigedor. Ó, corrigedor, tem um juiz lá de Talvara que ele não deixa os advogados perguntarem diretamente para a testemunha. Ele está contrariando expressamente o texto de lei. Então me ajuda, toma lá uma providência, conversa com o juiz. Eu não estou falando para você fazer uma representação contra o juiz, não. Sabe o que é interlocução? Sabe o que é uma política de boa vizinhança? É isso, tá? É óbvio que se o juiz não tem bom senso, talvez ele só vai mudar mesmo com uma chamada do corrigedor ou então com uma representação. Mas antes, sempre tenta o caminho mais fácil. Por que eu falo para você sempre se valer da OAB? Porque a OAB serve para isso. A OAB serve para facilitar a vida do advogado. Então se tem um juiz que não causa problema específico com você, mas ele tem uma postura lá absolutamente contrária à lei, o representante da OAB pode conversar com ele. O representante da OAB, se não conseguir conversar com ele, pode conversar com o corrigedor a que ele está submetido e assim as coisas se resolvem, tá? Então, o que eu quero que você faça na prática sabendo que é você quem faz a pergunta diretamente. Seja, meu amigo, cordial e claro com as suas indagações. não tem coisa mais feia do que quando eu passo a palavra para o advogado e ele vai começar a fazer perguntas à testemunha e ele começa a ser grosseiro, começa a ser rude com a testemunha. Por mais que a testemunha está falando coisa que não é boa para o seu cliente, você não pode ver a testemunha como um inimigo. Ela é uma pessoa que testemunhou o fato. Muitas vezes ela não tem nem culpa de ter testemunhado. Ela estava lá na rua, o acidente aconteceu na frente dela. Não é porque ela está dizendo uma coisa que prejudica o seu cliente que te dá direito de destratá-la, de ser rude com ela. Então, eu quero te dizer, eu sempre falo isso para os meus alunos, a sua imagem profissional é formada com base nas suas atitudes. se você é grosseiro, se você é desrespeitoso com a testemunha, você não pode reclamar do juiz ser grosseiro com você, do promotor ser grosseiro com você, do advogado da outra parte ser grosseiro com você. Como eu disse aqui no começo, faça para os outros aquilo que você quer que seja feito com você. Então, trata a testemunha por urbanidade. Eu sempre falo para o advogado, antes de começar a fazer uma inquirição, se apresenta, o juiz passou a palavra para você, você vira, boa tarde, fulana, fala o nome da testemunha, eu sou o advogado, estou representando aqui os interesses da parte de autora e vou te fazer umas perguntinhas, tudo bem? Pronto, você já fez aí uma introdução, você já deixou a testemunha mais calma, você pode inclusive falar, pode ficar tranquilo que você vai me dizer aquilo que você sabe, aquilo que você não souber, você pode me dizer. Então, não é aquela coisa no automático, sabe por quê? Para a gente, que está todo dia na sala de audiência, pode ser comum, para a testemunha não, para a testemunha não é comum estar na sala de audiência. Inclusive, muitas pessoas, muitas pessoas chegam numa sala de audiência e falam assim para mim, ó seu juiz, eu tenho 70 anos de idade e é a minha primeira vez no fórum, é como se fosse um vexame para elas. E eu falo, não, pode ficar tranquilo, é a primeira vez você está aqui como testemunha, você está prestando um serviço público, é como serviço militar obrigatório, é como votar, é como ser jurado, então é um serviço público, parabéns por você estar vindo aqui prestar o seu serviço público, eu deixo a pessoa à vontade, tá? Então faz isso também, deixa a pessoa à vontade de você como advogado, você vai ver que a testemunha te olha com outros olhos, responde as suas indagações com muito mais detalhe, tá? Do que você ser rude, do que você ser grosseiro. Vamos lá, dica prática importante, nunca interrompa uma testemunha enquanto ela estiver falando. Se precisar intervir, espera ela terminar uma frase e depois peça para o juiz te conceder a palavra. Se você interrompe a testemunha, você dá motivo para o magistrado intervir e falar doutor, por favor, deixa a testemunha terminar. E eu já vi advogado, quando vê que a testemunha vai falar alguma coisa que prejudica o cliente dele, ele tenta intervir. E ele faz isso várias vezes, essa não é uma postura devida, essa postura vai ser advertida pelo juiz, tá? E se o advogado da parte contrária estiver atento, ele também vai exigir. Excelência, o patrônio da parte contrária toda hora interrompe a testemunha, não deixa ela concluir o raciocínio. Então isso você não vai fazer na prática. Outra dica prática importante, fica de olho na inversão da ordem de oitiva. Lembra que eu falei que primeiro houve a testemunha do autor e depois do réu? Por quê? Pode ser prejudicial para você se o juiz resolver da cabeça dele inverter essa oitiva. Como eu disse, o princípio do contraditório garante que o réu só se manifeste, e só apresente as suas provas depois de conhecer as provas do autor. Ah, professor, mas acontece que as testemunhas do autor vão ter que ser ouvidas por carta precatória. Vai demorar muito mais. Eu posso já adiantar e ouvir as minhas testemunhas? Sim. O réu, que é o beneficiário dessa regra, ele pode abrir mão para poder agilizar o processo se for de interesse dele. Agora, o juiz pode impor que isso aconteça? Não. De maneira nenhuma. O autor pode impor essa alteração? Não. De maneira nenhuma. Mas o réu pode abrir mão desse direito que ele tem de ouvir as suas testemunhas por último. Tá bom? Vamos lá. Mais uma dica prática importante. E aqui eu não vou me aprofundar porque nós vamos falar mais sobre isso. Estuda o rol de testemunha da parte contrária para poder suscitar a eventual contradita. Professor, quantas testemunhas eu posso levar para a audiência de instrução... Bom, o Código de Processo Civil fala que na audiência de instrução civil do procedimento comum o máximo é de dez testemunhas. Dez. Dez testemunhas. Sendo o máximo de três para cada fato. Olha que aqui tem uma cilada que se você não caiu você poderia cair se você não tivesse nessa aula. Imagina, você pode ouvir até dez testemunhas. Dez. Sendo três para a prova de cada fato. Mas, professor, no meu processo quando eu estava lá estabelecendo os pontos controvertidos quando o juiz saneou o processo só tem um fato controvertido. Então você pode ouvir dez testemunhas? Não. Três. Ah, tem dois fatos controvertidos. Então você pode ouvir três testemunhas para cada fato. Ou seja, seis testemunhas. Essa é uma grande diferença da audiência do procedimento comum para as outras audiências especialmente do juizado especial. No juizado especial você só pode ouvir três testemunhas independentemente de quantos fatos tem para ser provado. Veja a grande diferença. E aqui é que entra um grande pulo do gato. Dica prática importante. Se você arrolou mais de três testemunhas esteja preparado para explicar para o juiz lá na audiência que cada testemunha vai depor sobre um fato diferente. Eu faço isso. Quando eu vejo que o advogado levou para a audiência quatro testemunhas já no começo da audiência eu falo doutor o senhor sabe que o CPC limita três testemunhas para cada fato. O senhor pode me explicar então se as suas quatro testemunhas vão depor sobre dois fatos diferentes e aí ele me explica e aí está tudo bem e aí a oitiva acontece. Agora a dica prática mais importante que eu quero te dar sobre isso está aqui. Se a parte contrária arrolou mais de três testemunhas logo no início da audiência você pode pedir para o juiz para que ele faça a outra parte esclarecer sobre qual fato cada testemunha vai se manifestar uma vez que a lei limita a três testemunhas. Você pode fazer isso mas o que eu recomendo é que você faça um pouquinho diferente. Deixa ele ouvir as três primeiras testemunhas. Quando ele chamar a quarta testemunha você vai falar assim Excelência o Código de Processo Civil proíbe que se ouça mais de três testemunhas para a prova de cada fato. A próxima testemunha vai depor sobre os mesmos fatos que as três anteriores já falaram ou é sobre um outro fato? E aí o advogado vai cair do cavalo se ele não se preparou para isso. Ele vai gaguejar não vai saber o que falar e pode ser que o juiz então indefira a oitiva da quarta testemunha se ele não souber esclarecer. Você tem essa dica prática importante você tem esse pulo do gato só vai de você efetivamente usar só vai de você efetivamente aplicar colocar isso em prática tá bom? Vamos lá vamos avançar que a gente ainda tem bastante coisa outra dica prática importante essa é básica jamais instrua uma testemunha sobre o que ela deve falar ou não a testemunha o juiz vai descobrir a testemunha instruída geralmente ela olha para quem instruiu e o juiz sabe disso várias vezes quando o advogado instrui eu faço uma pergunta para a testemunha antes dela responder ela pega aquela olhadinha para o advogado tipo assim posso responder como se estivesse pedindo autorização como se estivesse lá prestando um serviço para a parte a testemunha não presta um serviço para a parte então não instrua sobre o que ela deve falar ou não tá bom? não faça isso nunca agora conversa sempre com ela antes para saber se ela é uma testemunha que sabe sobre os fatos olha não é nada mais que irrita um juiz numa audiência quando um juiz bota a testemunha na frente dele faz a qualificação e pergunta olha o que a senhora sabe sobre esse acidente não não sei nada o que a senhora sabe sobre o autor não não sei nada o que a senhora sabe sobre o réu não não sei nada o que a senhora tá fazendo aqui não sei foi a advogada que me arrolou então amigo pergunta sempre conversa sempre antes com a testemunha para você evitar esse tipo de momento isso mostra também o seu respeito com todos os presentes por que você vai atrasar ainda mais a audiência arrolando uma pessoa que não sabe nada ah mas eu confiei no cliente o cliente falou para mim que ele sabia não confie no cliente porque o técnico ali é você é você que sabe quando uma testemunha é importante ou não o cliente não sabe por isso que ele te contratou tá então conversa com a testemunha antes outra dica prática importante jamais peça para a testemunha confirmar o que ela disse tá a testemunha acabou de responder as perguntas do juiz e aí você vira doutor eu queria que a testemunha confirmasse se realmente ela viu o acidente o juiz vai virar e falar doutor ela já confirmou já está registrado já está anotado não vai ficar usando essa técnica do confirme a não ser que você tenha uma contradição para apontar por exemplo excelência testemunha já respondeu que ela viu o acidente porém eu gostaria que ela confirmasse se realmente ela viu porque o acidente aconteceu no horário de trabalho dela segundo ela mesmo disse ela confirma se realmente ela viu ou não tá vendo aí você pediu uma confirmação apontando demonstrando uma contradição olha lá vamos reprisar vamos retomar um pouquinho como tudo acontece o juiz manda pregoar as partes depois o juiz tenta conciliar as partes depois o juiz colhe a prova oral nós gastamos um tempão aqui falando da colheita da prova oral depois o juiz abre a palavra para as alegações finais e aí fim dos debates o juiz deve proferir a sentença em audiência ou no prazo de 30 dias olha infelizmente o juiz prolatar a sentença em audiência está sendo a coisa mais rara que existe eu procuro fazer não consigo fazer sempre tá porque a lei fala que o juiz pode prolatar em 30 dias não é obrigação mas o que eu faço na prática quando eu exijo que os advogados apresentem as alegações finais orais eu também me sinto na obrigação de fazer a sentença ali oralmente se eu sei que eu não vou conseguir fazer aquela sentença ali na hora da audiência porque a audiência já está atrasada ou porque está chegando perto do horário da outra audiência eu também por questão ética e de respeito eu falo doutores querem apresentar as alegações finais por memoriais se eles querem tudo bem o prazo é concedido e eles apresentam porque eu não acho justo se eu vou ter prazo pra fazer a sentença lá no meu gabinete o advogado também tem que ter o prazo pra fazer os memoriais por escrito mas essa é uma opção de postura minha por quê? porque eu acredito no processo como um jogo é ético não uma disputa onde o juiz fica querendo ferrar o advogado onde o advogado fica querendo ferrar o juiz não nós estamos todos no mesmo barco quando você consegue perceber que nós estamos no mesmo barco você para de ver as outras pessoas como inimigas é óbvio que algumas tem postura de inimiga mas você não precisa ter não é porque outra pessoa é ruim você precisa ser também espero que você tenha gostado é isso aí fica com Deus até um próximo encontro um abraço e aí